Fica aí! Shhh! 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 Ai! Eu trouxe tudo! A gente vai fazer bem rápido! Claro que vai doer, né? Você não tá no estúdio. Quer dizer, até no estúdio ia doer. Tá. Eu vou limpar você. Pronto. Ninguém pode ver a gente fazendo isso aqui, pelo amor de Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Meu, levanta. Shhh! 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 Tá. Achei que precisa de mais um pouquinho. Por que a gente tem aula agora? Tá. Não? Essa professora aí não briga não, a gente pode chegar atrasado. Fecha o olho. Eu preciso que você feche o olho pra você não ver com quem eu vou furar. Fecha o olho. Fechou, tá na mão. Só me confirma se é esse aqui que você quer colocar. Tenho certeza. Tá bom. É que eu trouxe várias outras coisas. Eu não sei o que você quer, né? Mas eu tinha outras opções. O que você quer isso? Tá bom. Segue. Escorne mesmo. Tá. Agora fecha o olho. Se não, expira. Respira. Quando eu falar. Um. Dois. Três. Pronto, pronto, pronto. Agora eu vou passar o canudo. Isso. Agora eu vou mudar a joia. Agora eu vou tirar. Tá doendo. É, ó. Fiquei doendo aqui também. Aqui é um remédio. Que vai ajudar. É tipo um remédio. Desculpa esse barulho. É remédio pra dor, tá? Se eu colocar ali direto vai ajudar. Não fica coçando. Não fica mexendo, tá bom? A casquinha vai criar. E não tira casquinha. Se você quiser tomar também ele. Daí vai ajudar também no valor que tu tiver aí. Sei lá. É bom tomar também, né? É remédio mesmo. Tá bom. Abre a boca. Finish. Carne. Ai, não tô achando. Tá bom. Deixa assim mesmo. Ó. Tá sangrando. Deixa eu colocar um pouquinho disso. É água oxigenada? Tá. Só limpa com água oxigenada. Pode deixar aqui limpa. Se alguém perguntar diz que você acabou ali no estúdio. Vos estáis? É água oxigenada. Tá? Não. Armando! Não. 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 Eu falei com o garfo Você não tava vendo? Não viu como dá pra fazer com o garfo Acho que tem gente vindo Nem pensa em lavar com sabão, sabonete, tá bom? Nada Lava só com água, com oxigenado Deixa eu ver como é que tá Eu sei que eu fiz o enfeite, eu fiz o meu também Só que, ó, tentei colocar aqueles microdermal, acho que fala Aqui, mas daí não dá muito certo Pronto Tá, tá bem bonito Agora vamos, porque Começou, né? Faz uns 10 minutos Ó, leva Leva no bolso mesmo Vai que começa a sangrar lá na aula O remédio diminuador Agora Agora